Desde junho de 2016, o presidente Michel Temer decretou que um jato da Força Aérea Brasileira, FAB, fica à disposição de forma permanente para transportar órgãos e tecidos para transplantes. Em um ano de decreto, foram 417 órgãos doados e transportados. Fígado, coração e rins continuam sendo os primeiros da lista. Só este ano, a Força Aérea Brasileira já realizou cerca de mil horas de voo em aviões como este para transportar 220 órgãos, o que possibilitou salvar muitas vidas. Durante o primeiro semestre de 2017, houve um aumento de 16% no número de transplantes em relação ao ano passado. Com o transporte realizado pela Força Aérea, o processo se tornou mais viável e ágil. Quando o Ministério da Saúde precisa que a missão seja feita por uma linha regular, uma linha de carreira, uma empresa de carreira, ele tem que se adaptar, tem que adaptar a missão à linha que está sendo executada, às localidades regulares da empresa. Com a Força Aérea, não. Existe uma capilaridade melhor. Nós podemos ir a qualquer aeroporto, qualquer pista, qualquer cidade que for necessário para poder captar o órgão e para poder levar o órgão também para o paciente que vai receber. E ainda os aviões da aviação comercial são aviões grandes. Nós temos aviões grandes e temos aviões pequenos. No momento de nossa reportagem, uma equipe chegou de uma missão. Esse tripulante, que já fez mais de 20 operações de captura de órgãos, fala de mais uma delas e da emoção de ajudar a salvar vidas. É muito gratificante para a gente fazer esse tipo de missão, assim como todas as outras missões da Força Aérea. Mas para a gente essa é uma missão especial.